Vai falar, Manita. Se inscreva no canal do Manita Pontaria. E deixa o like. Deixa o like e se inscreva no canal. Passe para todos que estão precisando de comida, de água, de tudo que eles estão precisando. Deus abençoe o trabalho de todo mundo e de todos nós. Que Deus abençoe, que Deus proteja a tudo que for de ruim. O Senhor, o Rio da Guarda sempre está com Deus. E sempre está com nós e Deus também. Então, a minha mãe está trabalhando para me ensinar as coisas do bem, do mal. Porque a gente segue sempre o caminho do bem e a gente vai seguindo porque Deus vai proteger de nós. A gente segue o caminho de Deus porque Deus é tão poderoso que eu queria até lá no céu. Eu queria o Senhor agir na guarda para proteger todos nós. De puro de ruim, saia-se a rédea. Ou seja, até o Pai nosso. Vocês querem ver? Pai nosso que está no céu, santificado. Seja o nosso Senhor e venha a nós. Vosso reino, seja feita a nossa vontade. Assim da terra, como do céu. Então, o Pai nosso, cada dia, nos danarmos. O Pai nosso, perdoa-nos, a nossa ofensa. E assim como nós, perdoamos a fé. Seja o pedido, não deixe-nos cair, a atenção e salvar-te mais em tudo lá. Amém. Salve a minha, mande-me a descorte, a vida, a doçura, a esperança só. Nossa. As asas do ano, traga dados, tima de erva, as asas do ano, chamei chorando, nesses quatro lágrimas, eis a pão. A devagada nossa, eis os nossos olhos, eis os nossos olhos, eis os nossos, eis o governo. Depois de acertar, o vosso traje, Jesus, é dito a um brutal, como de chamei a nós. A doce, sempre a vida de Maria, a nós, por mais, sempre a vida de Deus, para quem diga a graça, as promessas de Cristo. Amém. Agora, agora, agora. Santo anjo do Senhor, meus amores, guarda a dor. Se a Tia me confiou, a vida divina, sempre me guarde, me rege, me governe, amém. Deus proteja vocês. Amém. Eu queria mandar também, rapaz, uma louça, para a Nação São Paulina. Dias. Eu quero mandar uma louça, especialmente, para a Nação São Paulina. Que se inscreva no meu canal, Mãe da Putaria, no YouTube e no Instagram. Cara, eu fico até com vergonha. Como é que nós estamos, como é que nós estamos na primeira partida, de 3 a 1, e na segunda partida, em cá, melhor fora, pegar 4, pessoal. Pessoal, vamos jogar bola, pessoal. Vamos dar a mão a essa camisa. Essa camisa aqui não é para qualquer um, não, viu? É só para a Nação São Paulina, ó. Está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Somos tricampeão mundial, tricampeão da Libertadora e ex-campeão brasileiro, beleza? Então, vamos jogar bola, pessoal. Porque o que vocês estão fazendo, pessoal, é, para o mundo inteiro, é como ditado. É, cara, é que tem vergonha e tem amor à camisa. E tem amor ao trabalho que estão fazendo. Viu, pessoal? Eu só quero parabenizar a todos que jogam mais bola. Porque a Nação São Paulina, hoje, está de decepção. Porque quando foi que eles foram campeões brasileiros? Nunca mais. Pessoal, vamos jogar bola. Porque se você não amar a camisa, o que será de nós, São Paulina? Fiquem todos com Deus. E vamos ter amor à camisa, não ao dinheiro. Porque a camisa que vocês, que nós estamos usando aqui na São Paulina, é o orgulho da nossa família. Da Nação São Paulina. Então, fiquem todos com Deus. E muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. E também, abençoe a cada um de nós e toda a nossa família. Deus abençoe o seu trabalho e a todos que estão precisando de ajuda e trepimento. Abençoe tudo. E também, não ninguém tem inveja, porque Deus está vendo tudo. É verdade. Tudo que Ele vê de ruim, Ele protege nós. Viu, pessoal? Pense numa criança inteligente, pessoal. Mas é muito inteligente. As palavras que ela falou aqui, acho que 5% do Brasil não falam o que ela falou. Porque, infelizmente, o que ela está falando aqui é só palavra linda, palavra de criança. Mas é uma criança inteligente. E palavra de Deus. E palavra de Deus. Quando eu crescer, eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus. Porque Deus abençoe nós e eu quero ser Ele. É, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. E também, eu tenho mais o que falar. Deus, Deus, Deus. A gente não liga que o pessoal está falando de inveja de nós. Você não liga. Você se porte. Você se porte que você está se portando com o seu trabalho, com a sua família, com a sua comida, com a sua água. E essa palavra é de Deus para abençoar vocês e a todos nós. Amém. O que Deus quer e o povo quer. Então, vamos girar o globo com a sua vida. O Deus e o anjinho estão aqui dentro do seu lado para proteger tudo o que for de ruim. Porque ninguém falou isso. Ninguém protegeu nós. Mas Deus protege tudo o que for. Se Deus protege e os outros não protegem. E se Deus só protege nós, pois também se proteja. Porque toda criança que fala isso não é só para Deus não. É para Deus e para nós também. Pessoal, eu queria também parabenizar o trabalho desse cabeceiro branco aqui, ó. Mas que pena, rapaz, que ele dá tanto conceito para ele. O homem não quer. Então, obrigado, senhor. Aí ele disse que não bebe cachaça. Mas, rapaz, cachaça é para um bebê mesmo. Mas só o que ele quer beber todo dia. A gente tem que tomar um pouquinho para poder fazer a mente. E equilibrar o nervo. Mas ele quer se beber d'água. E é muito perigoso nessas pistas aí de caminhar fora. Pessoal, eu quero parabenizar a todos que a gente, como ser humano, a gente tem que cuidar mais a respeito também desse asfalto. Asfalto é muito perigoso para a gente andar. Porque tem gente que anda muito rápido no asfalto. E se a gente não se cuidar da própria vida da gente, eles não estão nem aí não. E agora não mora o ABC? Aí, graças a Deus, eu tenho que conscientizar todo mundo do que a gente está aí. Muito obrigado. Morar? E também... Ok, fiquem todos comigo. Receba. Receba que é mãe da vitória no YouTube. Vai fechar o seu. Vai fechar o seu. Eu vou ligar o seu. O meu vô... Senhor Deus, muito obrigado. Ele fuma. E ele mete que... Ele não bebe. Mas ele bebe. Eu tenho certeza que Deus diz no meu ouvido. Ele não dorme, mas a gente dorme. Porque Deus protege nós. Amém. Eu só quero falar só a palavra de Deus. Amém. É tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa. Se cuide de você. Se cuide do seu arroba mesmo. Se cuide de tudo que você precisa. Amém. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Sou. 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 Sou.